Vamos começar com as bolas de fogo de Naga. Não, não é um prato tailandês picante. Na verdade, são esferas de fogo que aparecem do nada no céu acima do rio Mekong, na Tailândia. As magnitudes delas variam de um pequeno brilho ao tamanho de uma bola de basquete. Os moradores relataram ter visto entre dezenas e milhares delas por noite. Este fenômeno misterioso tem confundido e espantado as pessoas por séculos. Diz a lenda que as bolas de fogo são produzidas por uma criatura gigante parecida com uma serpente chamada Naga, que vive no rio Mekong e as cospe para afastar os maus espíritos. Mas a ciência tem outra explicação menos emocionante. A crença comum entre os cientistas é que elas estão relacionadas à ignição do gás metano no ar. Não importa qual seja o motivo, milhares de pessoas visitam as margens do rio Mekong por volta de outubro para testemunhar esse espetáculo. Portanto, se você estiver na Tailândia nesse mês e vir uma bola de fogo brilhante no céu, não entre em pânico. É apenas uma bola de fogo de Naga. Ah, o arco-íris de fogo! Você já olhou para o céu e viu um? Aqui quero esclarecer um equívoco comum. Não tem nada a ver com fogo real. É um tipo de formação de nuvens chamada arco circunhorizontal. Tente dizer isso três vezes rápido. É uma visão rara e bela que só acontece quando as condições são perfeitas. Então, como se origina? Tudo começa com algumas nuvens cirros de alta altitude, que são feitas de minúsculos cristais de gelo. Quando o sol brilha através delas no ângulo certo, se refrata através desses cristais e cria uma impressionante exibição de cores. O resultado é um arco-íris que parece estar pegando fogo. Agora, você pode estar se perguntando o motivo do nome, se não há fogo real envolvido. É por causa das cores. Esse fenômeno tem tons vibrantes que lembram chamas, com tons de vermelho, laranja e amarelo. Outra demonstração rara da grandiosidade da natureza é o espectro de Broken. Olhe para essa figura fantasmagórica gigante pairando sobre o chão. Na verdade, é um fenômeno óptico raro. Em vez de uma sombra regular, a silhueta da pessoa parece gigantesca e distorcida, cercada por um halo de cores ou arco-íris. É como se a sombra ficasse super dimensionada e sofisticada. O nome desse truque de luz vem da montanha Broken, na Alemanha, local onde foi observado pela primeira vez. Imagine ser a primeira pessoa que experimentou isso. Que legal deve ter sido. Agora, você pode estar se perguntando como essa coisa se forma. Está relacionado com a maneira como a luz se comporta quando passa por gotículas de água no ar. Essas agem como minúsculos prismas, curvando e refratando a luz em várias direções. Quando o sol brilha por trás da pessoa que está ali, a sombra é projetada na névoa ou neblina à frente. A luz é refratada de tal forma que a sombra parece muito maior do que na realidade. Imagine ver a do Yeti. Portanto, da próxima vez que caminhar nas montanhas, fique atento a esse fenômeno. O próximo fenômeno natural é o fogo de Santelmo. Ele se forma quando um forte campo elétrico é criado na atmosfera. Eventos naturais, como tempestades e erupções vulcânicas, fornecem condições perfeitas para a ocorrência do fenômeno. Também pode ser visto em torno de aviões quando estão se movendo em céus tempestuosos. Por um lado, eu adoraria estar em um voo assim e ver essa coisa brilhante. Mas por outro lado, eu provavelmente enlouqueceria estando tão perto. O nome Santelmo é uma referência a São Erasmo de Formia. Ele era considerado o santo padroeiro dos marinheiros, que nos tempos medievais acreditavam que este fogo era um sinal de proteção divina. Presenciar o fenômeno natural durante uma tempestade significava que eles passariam com segurança. Ao mesmo tempo, outros marinheiros percebiam o evento como um presságio de má sorte e tempestade iminente. O brilho azul ou violeta atraiu o interesse não apenas de marinheiros, mas também de cientistas. Aparentemente, o campo elétrico ioniza as moléculas de ar, fazendo com que emitam uma luz intensa e brilhante. Em seguida, temos um efeito especial de um filme. Ok, talvez não, mas o espírito é definitivamente o mesmo. Vou apresentar os jatos azuis e elfos. Veja, até o nome lembra o título de um filme. De qualquer forma, trata-se de rajadas de raios azuis em forma de cone que disparam do topo das tempestades. Eles podem atingir até 50 quilômetros na atmosfera. Os elfos, por outro lado, são anéis de luz brilhante que aparecem acima das tempestades e podem ter até 500 quilômetros de diâmetro. Embora esses fenômenos sejam difíceis de observar, os cientistas estão trabalhando duro para entendê-los. A maneira como as cargas elétricas se acumulam na atmosfera durante as tempestades é o fator chave para que essas coisas ocorram. Quando carga suficiente se acumula, pode criar uma falha elétrica que produz um jato azul ou elfo. Vou continuar com icebergs listrados, que flutuam em algumas partes da Antártida. Veja bem, quando os icebergs se desprendem das geleiras, às vezes podem conter camadas de gelo com diferentes densidades e impurezas. Essa massa flutua no oceano e é gradualmente corroída pelo vento e pela água. As camadas de gelo ficam expostas. Assim, com o tempo, diferentes cores e padrões tornam-se visíveis. As listras desses icebergs podem vir em tons diferentes, como azul, verde e até preto. Elas são causadas por vários tipos de sedimentos e matéria orgânica que ficaram presos no gelo durante sua formação. Alguns icebergs também podem ter padrões mais intrincados, como redemoinhos e espirais, e certamente se parecem com peças de arte. A próxima coisa fascinante está novamente relacionada ao frio. Você já ouviu falar em flores de gelo? Durante o outono ou início do inverno, as plantas de caule longo espelem finas camadas de gelo, que podem assumir formas semelhantes a flores. Essas formações têm gavinhas delicadas e emplumadas. Em 2009, uma equipe de biologia da Universidade de Washington descobriu um campo de flores congeladas perto do Polo Norte. A equipe derreteu algumas e obteve resultados chocantes. Elas continham uma quantidade incomum de bactérias. É como se essas flores fossem pequenos jardins, mas em vez de folhas, tivessem bactérias. Será que também tem um jardineiro? Ok, mas como essas coisas se formam? Elas são vistas quando o ar está extremamente frio e seco, e a umidade é retirada de pequenas protuberâncias no gelo. O ar fica úmido por um tempo, e então o frio torna o vapor de água pesado. O ar quer liberar esse excesso de peso, então cristal por cristal, ele volta a ser gelo. Aí está! É assim que delicados tentáculos emplumados são criados. É como se o gelo estivesse fazendo sua própria versão de um truque de mágica. Existem mais formações assim do que poderíamos prever. Eu quero mencionar outra porque, afinal, olhe para essas cores. O que você vê na tela é chamado de gelo de joia, e só pode ser visto no rio Tokashi, no Japão, que também é conhecido por suas águas cristalinas. Quando as temperaturas caem e ele congela, os pedaços de gelo se movem com as ondas, e parecem diamantes gigantes. O gelo de joia é transparente, por isso reflete a luz de maneira diferente ao longo do dia. Se você visitar o lago no pôr do sol, as pedras de gelo amarelas e douradas o receberão. Mas se você for lá no meio do dia, estarão azuis. A cor do reflexo está relacionada a como a luz se espalha no céu. Se você ama as maravilhas da natureza e tira fotos dessas belezas, o rio Tokashi é provavelmente um lugar para adicionar a sua lista de imperdíveis. Então, você já viu um desses fenômenos ao vivo?